E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA 5 Online Com esse, digamos, um novo tanque do jogo Bom, o negócio é o seguinte, vamos invadir o Zancudo Vamos saber quanto tempo a gente consegue se manter vivos lá dentro com esse tanque Ele não tem um canhão explosivo, né, que ajuda bastante a explodir os tanques que tem lá, né Ele tem uma metralhadora, mas quem sabe a gente consegue dibrar lá os tanques ou, né, explodi-los É, eu, bom, esse, eita caramba, eu bati em que ali? Sério, eu não sei o que eu bati, foi uma moto ou um carro? Que diabo é isso? Ah, uma moto Cadê o portador da moto? Bom, bora lá, bora lá, vamos lá invadir o Zancudo É, com esse mini tanque bolado Vamos saber aí quanto ele vai... Ah, e se você joga o GTA 5 no PC Deixa eu marcar aqui, senão eu vou ficar andando que não é um besta aqui, vou demorar pra chegar lá Se você joga um GTA 5 no PC É... tá faltando grana Gostou... Dos veículos, da arena Ontem eu fiquei até 9 horas jogando com o Dave Fazia muito tempo que eu não colava com a galera lá Muito feliz Quem tava na live do Dave O Dava me viu lá Fiquei jogando muito tempo E realmente o DLC tá legal Infelizmente os veículos estão bem caros Mas... fazer o que, né? É o preço que se paga aí pra... Se manter jogando GTA Vai aqui na descrição, nos comentários, né? Nos comentários tem o link da ShakeMods Você pode resolver o seu problema financeiro, beleza? Então, bora lá Bora então, galera, vamos invadir Eu sempre quando vou jogar um GTA Online Tá ficando de noite, velho É incrível Pegar tempos escuros Ah, e eu não sei É... eu não testei Os caras já tão me atirando aqui, ó Eu não testei a quantidade de tiro que... Que esses veículos blindados recebem, tá ligado? Eu preciso testar depois Ih, esses pedestres aqui, velho Ih, já tem um tanque Sai! Sai! Meu Deus, quase... Dibrei, dibrei Dibrei Ai, 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 ai Não! Errou! É rápido! Esse tanque aqui é rápido, velho Pô, eu fui bem na área que já... Que tem um monte de tanque de guerra, velho Nossa! Uhul! Olha a quantidade, velho Eu fui bem na parte onde já tá um monte de tanque ali, mano Uhul! Vamos lá, hein Vamos tentar sobreviver aqui o mais rápido possível Mais rápido possível não O mais tempo possível Ó, ele dá umas rebocadas sinistras nos carros, velho Vamos bater nesse aqui Vem! Uhul! Ih, caramba Apertei sem querer Também pra destruir Eu tenho... As minas Eu nem sei como é que usa a mina aqui desse tanque, velho Deixa eu ver como é que usa aqui Não, não é aqui Ih, ele tá dando pau, velho Olha lá o motor O motor dele tá dando pau, cara Tá saindo fumaça já Ah! Um tiro, velho Caraca, durei pouquinho, hein Durei pouquinho, hein Meu amigo Seguinte, vamos pegar o caminhão Vamos pegar aquele caminhão Aí a gente faz um vídeo só, hein Pensei em fazer... É... Dois vídeos Eu nem sei o nome do caminhão Vamos invadir com o caminhão, galera Vamos ver quanto que o... O caminhão resiste Ó, vamos ver com esse daqui Esse daqui eu tô ligado que só tem... Ele só tem fogo, mano Ah, o espaço é pra soltar a mina Beleza Vamos ver É, solta uma minazinha Esse daqui eu tô ligado que só tem... O foguinho na frente, ó Que é isso aqui, ó Eita É, só tem lança-chamas nele Eu acho que faltou mais armas Aqui pra arena ia ficar muito roubado Por isso que a Rockstar não colocou Pra arena lá ia ficar muito, muito roubado, velho Vamos lá, vamos invadir Cadê o jato pra mim explodir? Ali Botando fogo Ih, não queima Tem que chegar perto, mas eu tô com medo de explodir Aí, ó E dá dano no caminhão, velho Isso que é o problema Se você explodir esses veículos perto Ih, eu vou morrer rápido aqui, mano Ih, o tanque chegou Sai, 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 sai Vamos botar uma mina Caraca Ué Vamos dar uma trola no tanque Uou, pega aí, tanque Tem dois Ai, lascou Meu Deus Toma muito tiro, hein Ai, vou tomar Meu amigo Essa mina aqui, velho Não explode ninguém Esse aqui só tem foguinho Tem um foguinho atrás Que se o amigo estiver jogando Ele pode controlar Os cara não acompanha, mano Eita, caceta Vamos dar um... Nossa, errou Eu acho, mano Tem que testar a blindagem deles São veículos fracos pro... Pro forte, mano Por conta dos tanques Não tem um... Uma arma, assim Que exploda um tanque Pra você resistir mais Né? Mas, enfim Eu vou ver se eu faço O teste da blindagem, mano Dos veículos Quantos tiros de RPG Eles aumentam Bom, vamos ver Galera, espero que vocês tenham gostado Mais uma vez ShakeMod está aí nos comentários Dos vídeos O primeiro fixado Dá uma passada aí Se você quiser adquirir Arena E os veículos Beleza? Bom Até uma próxima Fui Tchau